Essa tua história, de fato, já contou várias vezes, inclusive já contou pra mim no Flow. Mas toda vez que eu vou ler ou que eu escuto alguma coisa sobre ela, assim, me impressiona. Mas ela é menos louca do que parece. Por exemplo, se você for contar a história do Flow, vai ser doida também. Ah, não sei, hein? Como eu não sei? Você tava me falando que começou no quartinho com o Monark lá em Curitiba. Não, tudo bem, mas assim, a questão de... O risco financeiro de quebrar que a gente tomou, não sei se era tão grande. Mas era dentro da tua realidade. Se você desse tudo errado, você perdia tempo. Alguma coisa em jogo, tu colocou. Ah, é verdade, é verdade. Mas assim, no meu caso, eu não sei como foi pra você, cara, com a WiseUp. Mas eu tinha absoluta... Eu tinha certeza que ia dar certo. Em nenhum momento eu tive dúvida. Eu também tinha, mas todo cara que quebrou também tinha.